Olá pessoas, tudo bom? Hoje vamos colocar mais um... Um michan aqui Aqui ó, do lado do gorgonai, tá? Fui, fui, vamos embora pra lá Duma Desert Mandando aqui pra frente E fala com essa mulher, tá? Isso aqui é uma mulher O que a gente faz agora? Num lugar como esse? Isso é um problema? Algo te incomoda? Vamos, vamos pegá-lo Atacar! Atacar! Mefianzi Pare de encher o saco Por favor! Não nos petifique Não quero explodir Você não tem o que é preciso Nós estamos procurando um homem chamado Mefianzi Ele roubou um livro Da escola... Da livraria da escola de magia E arrastou alguns estudantes Que nem aprendem magia Nós não sabemos o que fazer Fala com ele de novo Oferecer ajuda Obrigado Ela se apresenta, né? Ela é professora da escola de magia Vambora! Eu gosto de ficar fazendo piada aqui Pra baixo, tá? Vem aqui Pego item Vem andando pra cá As opções tem algumas rotas, tá? Então você pode meio que escolher elas Mas todas dão no mesmo Essa daqui é a mais fácil Oh! Bicho ruim Pronto Meu mouse parou de funcionar Meu mouse parou de funcionar, velho Sacanagem Eu não consigo pegar os itens Pra subir? Cara, esse mapa é muito ruim Vocês não tem noção Não, é pra ir pra frente Isso Isso E sobe aqui E vai pra direita Aqui Rusty Fala com ele Não tem ninguém Pode voltar Não Tome isso Isso Ignora e vai embora E aí, guys Você achou o pet? Ui! Ih, a gente deixou a coisa Então Ele descobre que Tá ajudando E aí Entra cá Aqui vai ter outro inimigo, se não me engano Ah, tem uns patodun aqui Opa Z-Rute errada Se você quiser upar, tá? Pode ficar entrando e saindo aqui Pra matar esses patos aqui Pra dar uma roupadinha de leve Esse também Drop on Sol de Helmet Não lembro se é melhor do que o que eu tô aqui Ah, ele protege contra a cegueira também Não tem nenhuma vantagem elemental e tal Mais 4, mais 3 Eu vou pôr, porque diminui a defesa, mas tem várias danas elementais que protegem Então sobe aqui A rua está fechada Go through Você está em problema agora Aí você vem um pouco pra cá e depois corre Cara, é muito tosco essa porra Aí você vem andando pra cá Ei, por favor, espere por mim Ai, eu consegui Aquela galinha de verde, tá? É Você está pronto? Sim Vambora Mete fins Cara, olha o design desse boneco Em 2D Aí E olha a imagem dele Tem nada a ver, velho Parece que ele está com uma máscara ali Descartei o livro Eu memorizei tudo Pra poder criar a magia Aí ele joga a gente bora Essa é uma missão assim Que a história não importa muito É um filler zaço Mas é engraçado algumas coisas Beleza Agora temos uma dual battle Contra esses cornos aqui Tem um mapa que vai ser inimigo normal Esses bichos Tá Mano, o bicho não morre, cara É infinito Olha isso A vida do bicho, velho Não desce Um deles Finalmente está chegando no final Aí Aí, morreu Ó, nem dá muito XP Mas você Vamos Dar uma Cara, errou Quer Caraca Na porrada Aqui Vamos lá Ah, não vou nem gastar Onde Pronto Os bichos Não dá nada XP Só tinha a vida Só Ei, vocês Está bem? Ah, a rajada do deserto me pegou Ela é um cacto Olha aqui Não faça isso Vamos falar nesse maluco aí não E agora é a hora do grande show Não Não Ei, ei 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 Não Honey Ei 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 Certo, eu acho Que isso foi bem legal Aqui, pegue isso Viseu Gold Ouro Viseu Até agora a gente não pegou Coliseu E a Cidade de Magia lá Procurando as estreladas Pra que serve essa missão aqui? Muitos podem se perguntar Outros já sabem, porque já conhecem o jogo Certo? Então eu vou falar com o Cacto E assim que eu falar com o Cacto eu já volto Ok? Até já Vamos lá, continuando E agora é só vir pra cá Aqui na casa mesmo A hora que você tenta entrar Ei Eu coloquei um Uma lojinha pra você fazer instrumento Pra tocar música Tá na escada da direita Preciso fazer instrumentos Posso te ajudar? Ajuda Encanted Instrumento 101 Pra quem estiver jogando pra refazer os bagulhos e tudo mais Uma vez que você zerou o jogo Esse é um dos quatro Coisas que você não precisa nunca mais fazer Ele fica registrado pra sempre Tá? Aqui tá falando sobre os Os espíritos Eles gostam de música Só que existem tipos diferentes de música Aí a gente ganhou uma Flamflute E... Pera Aqui ó É... Soft, Sad, Rap e Strange Tá? Esse daqui se eu não me engano é soft Esse bicho aqui Flamflute Mainport Por ser um artefato mágico Você não toca literalmente Né? Ele toca sozinho Você viu que um chegou pertinho E o outro vem devagar, né? Qual que é o rolê? Dá pra pegar os dois, tá? Só que depois de um tempo Ele... Ele some Então a gente tem que colocar Coisa Tá? Quando você achar um no mapa Você vai ter que usar Os instrumentos Pra poder fazer isso Ok? Fabricando instrumentos Como eu faço eles Não precisa de nada Até mais Salah Silve Menos Bronze Até mais Pra que que serve isso, tá? Isso é magia No jogo É... A magia do jogo Ela funciona de jeito Meio que diferente Da maioria dos outros jogos Ela pode ser de área Ela pode ser de área Zona É... Zona Zona tem variações Ou aleatório Ok? Então ela pode soltar pros dois lados Ela pode soltar pra frente Ela pode soltar uma bola Ela pode soltar bolas em lugares aleatórios Cara, é bem, bem, bem maluco O bagulho Só que é útil Tá? Contra inimigos Que tem vantagem elemental Fraqueza elemental É bom O CT pra poder usar Certo? Então vamos fazer um corte Pro último evento De hoje Né? Acho que nem precisa Isso foi rapidinho Instrumentos Entendeu? Você já começa com coisa Pra fazer alguns instrumentos Eu recomendo você fazer Pelo menos três Né? Pra ficar com quatro instrumentos diferentes Com elementos diferentes Pra que você possa É... Ter o instrumento Pra tocar pro... Pros elementais Se eles aparecerem Ok? Existem lugares específicos Que aparecem É... Se vocês quiserem isso Deixa nos comentários Que eu faço um vídeo separado Mostrando esses lugares A hora que terminar a série Tá? Pra você coisar aí E tudo mais A série vai acabar Muito antes Do que vocês pensam Tá? Eu só tô no... No evento 30 De 67 Então já foi metade Já, olha só que rápido A gente só tá no episódio 14 Né? Então... É... Tem alguns eventos Que são bem rápidos Outros são bem demorados Tem um... Um que provável Vai dar dois vídeos Agora... É... 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 Spoon... Spoon, né? A colher Aqui Recomendação minha, tá? É... Dá uma treinada Antes De vir aqui Ok? Aqui é o Underworld Tá? O submundo Ou o inferno do jogo Então vem aqui Guerreiro Vou testar a sua força O imperador caído Primeiro andar Tá acordado? Eu sou o Lark Dragun dos Draconics Ah... Dra... O quê? O? O que aconteceu? Tá bom Beleza O Dracon vai entrar Nosso grupo E por muito tempo Eu achei que ele era um jacaré Mas ele é um lobo Tá? É porque é muito esquisito Porque tem uma cauda De jaré Ali, né? Então vamos indo O boy desse lugar Principalmente onde ele tá colocado Pode ser extremamente Hard de core Ok? Depois não diz que eu não avisei Opa! Voltei sem querer Pra lá Pra lá Aí, passa aqui Algum desses lugares Vai ter inimigo Aí já dá pra você ver Se você aguenta ou não Ok? Eu recomendo salvar Antes de descer aqui Porque, né? Meio óbvio Que vai dar ruim, né? Se você... Opa! Não é aqui É aqui Hum... Acho que é melhor a gente ver o... Obarabá Xibarabá Tumba Garagalá E aqui? Sobe aqui? Você pode... Eu, quando você quiser A... Todas as portas aqui Estão fechadas Nós vamos reportar O... O sábio primeiro Então lembra do set sábio? Então esse é mais um deles Aí tá ele aqui, ó Eu sou... Ó o bom Guardião do submundo Lark Dracônico dos dracones Por que você me incomoda Trazer uma pessoa aqui embaixo Dever de cumprir Não sei o que Performance Pra poder fazer o batido da chama Assim Beleza Aí o bichinho vai aparecer aqui, ó Ele já te joga lá direto Ok É... Se você não salvou Antes de vir pra cá Menos peso, tá? Porque é bem difícil Vamos lá Onde você quer ir? Batismal Chamber Câmara do batismo Beleza Aí você tem que vir aqui E apertar aqui É isso É aqui? Não é? Ué? Não é aqui? Ah não, tem que falar com o bichinho Tendo permissão de fazer o batido da chama Você pode ir para os níveis inferiores Se não me engano Esse bicho te teleporta também É isso? Eu acho que é Mas não Enfim Vambora Aqui, ó A cama, né? A gente passou Aí vem pra cá Pode ir pra direita Entra aqui E aí a gente pode ir pro terceiro nível E já tem uns Arrombed ali Vambora É... Recomendação minha, tá? Tenta pegar um deles De cada vez O Lark vai te ajudar bastante Porque ele é bem forte Esse Pinóquio dá só Coisa Spiritual Ribbon Se não tiver um capacete melhor Aí pode pegar ele O Iron Pot Ele é basicamente Um dos melhores que tem Né? Então Tudo bosta Esqueci dessas pragas Aqui pode dropar a espada também Que eu falei Vocês viram que o Lark Ele é mais agressivão, né? Ele usa ult Ele vai pra cima Ele bate É uma característica Desse NPC Junto com a Sierra, tá? Você está pronto? Sim Here we go É... A chance de eu tomar um Game Over Aqui na gravação É muito grande, tá? Esse é um dos bichos mais chatos Que tem no jogo Por causa do tamanho dele Outra porque ele usa Evade Recomendação Esquema de sempre Vai lá Nessa balada aí Lele balada Lele balada Lele balada Beleza? Oso... O... 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 O vagabundo Para de fugir, cara. Falecido aí, gente. Aê, rapá! Ganhemos! Incrível! Meu mestre ficará orgulhoso. Agradecido, né, não é mesmo? Prepare-se para chegar no meu mestre. Mestre da Conis. Então, você finalmente achou um Lark. Um que pudesse derrotar a Itanama. Sim, meu Lorde. Chega de firula, grande guerreiro. Meu nome é Dracones. Eu invoquei você por uma razão. Eu quero recuperar o poder que foi roubado de mim por três dragões. Espera aí que eu tenho uma conselhinha aqui. Sobre os Dracones. Há muito tempo na superfície, o Imperador de Dracones... É... Eu era Imperador de Dracones. Mas dois... Três dragões... Invejosos roubaram o meu poder. Aqui, né, vocês já sabem, aceita. O mestre me disse para te dar a prova do nosso contrato. School Hunter. Prepare-se. Vocês viram que a gente começou uma missão, certo? E agora a gente terminou. O Imperador caído. Aí dá para ver que o Lark é... É um lobo e não um jaré. Na versão mais nova, dá para ver melhor. Que deram uma... Modelada melhor aí, né? Então vamos encerrando o episódio hoje. Né? Agora. Não esquece de falar com o Cacto, tá? É o seguinte. A gente não está em missão aqui, né? Então é só você voltar. Quem quiser fazer a missão do Seven Wizard lá... Para o... Para o Gui... Pode fazer já, que agora eu já tenho acesso a todos eles. Né? Ele só vai embora. A gente não está em missão mesmo. Então não tem problema nenhum. Beleza. Falou, valeu. Até mais. Fui. E essa série... Não vejo a hora de acabar ela, velho. Porque eu já estou... Nossa. Me mordendo aqui para morrer umas 30 vezes aqui. Que vocês nem viram. Uma vez. Uma vez. Tchau. Fui. Legenda Adriana Zanotto